Fala de sol, trovas em dó, uma vez em meia rua, uma forma inteira, uma cor, yeah, 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 yeah Nada demais, nada provém, uma légua em meia rua, uma brazinha em meia rua, yeah, 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 just, yeah Even the escure JFK I can't like yourself One more time 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 Uma vez mais nada através Uma leve meia, uma brava de sangue Eu, eu, eu Este longo de samba Tem que cantar aquela canção Uma vez mais nada Uma vez mais nada